Olá, família Invencíveis, Invencíveis, é o maior prazer estar com vocês em mais um show inesquecível, inesquecível. E para continuarmos em nossa jornada levando alegria, entretenimento e muito alto astral, o nosso combustível é a energia de todos vocês, que se renova em cada apresentação de sucesso e ritmos para todos os gostos. Que faz com que o público e banda se completem com muita emoção e carisma e com o show mais eclético do momento. Hoje estamos aqui te surpreendendo mais uma vez. Agora é Invencíveis, é Invencíveis. Dequilo de sucesso A moral Treme aí, monarque! Treme! 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 Invencíveis, é pressão! Repiração! Invencíveis, é pressão! Repiração! Invencíveis, é pressão! Repiração! Invencíveis, é pressão! Repiração! Essa é a panta Invencível! Joga a luzinha pra cima, bate na palma da mão! Tcham! 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 T Por você eu fico chorando Que na nossa cama tão vazia você não está Com as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar Pra se apaixonar Inversidade só que vou Na pressão Alô, te mando o cara pra já Meu motor tá aqui especial Esse é o 10, viu? Pra meu coração tão só Eu fico assim pra virar Porque você se foi assim Confuse, eu criei Pra mim e pra você Agora você vai assim Sem dizer porquê Ah, porquê Não poderia sofrer tanto, tanto, tanto assim Ah, por você eu fico chorando Que na nossa cama tão vazia você não está Ah, mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você Mas o sucesso Que na nossa cama tão vazia você não está Ah, mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você Ah, só Sucesso Com simples olhar Fica em suas mãos E não saio mais Sem nem perceber Já estou aqui Já estou aqui Preso a você Me dê um sinal, um mapa pra olhar Eu já me perdi, me deu mais de amor Embaixo dos lençóis, nunca conheci um homem assim Com você sou, sou uma menina Com você sou, sou um menino Com você sou, sou uma menina Aprendo com você, coisas que não sei O amor Invencíveis são vivos, na pressão Banda Invencíveis, detoma que é sucesso Simples olhar, fica em suas mãos E não saio mais Sem nem perceber, já estou aqui Já estou aqui Priso a você Aqui Me dê um sinal, um mapa pra olhar Eu já me perdi, me deu mais de amor Embaixo dos lençóis, nunca conheci um homem assim Com você sou, sou uma menina Com você sou, sou um menino Com você sou, sou uma menina Aprendo com você, coisas que não sei O amor Vou dançar aqui, amor de vencida Agora tem que ser bem Esse som tem que respeitar Invencíveis Vai, vai, vai É uma pressão Aloha, em Lima Você não sai da minha cabeça O cheiro está ligou em mim Chegou a me brilhar O olho do pensamento Lembrando os momentos Que passei contigo Vai ser sem alguém Dizendo assim Tem um sérgio pra mim O cheiro se passou Eu cuido no bom humor Vem, que ainda não faça vencer Eu te valoro sou Invencíveis Invencíveis Tem um irmão e você Que me faz sentir legal No cenário virtual Tô no cenário virtual Invencíveis Tem um irmão e você Que me faz sentir legal No cenário virtual Tô no cenário virtual Invencíveis Invencíveis É um choro profissional Choro profissional DJ em dois arzinho É um choro profissional DJ em dois arzinho É um choro profissional DJ em dois arzinho Invencíveis, vai, vai, vai No teclado, Jorginho Você não sai da minha cabeça, seu cheiro já Ficou em mim, chegou a embriagar No olho em pensamento, lembrando os momentos E vai ser contigo, sem ser alguém Dizendo assim, ele não serve pra mim Encher esse abraço, procura um novo amor Vem, quer, não faça vencer Ele não te valorizou Invencíveis, tenho irmã e você Que me faça de legal no cenário virtual No cenário virtual Invencíveis, tenho irmã e você Que me faça de legal no cenário virtual Tô no cenário virtual Invencíveis Alô João de Deus, quero abraço pra você Na pressão Manda Invencíveis Se por acaso eu lhe encontrar Não é minha culpa não, eu não tenho a sua permissão Mas segura a casa e olhar Deixando um sorriso no ar E no rosto a lágrima rolar Promete me procurar Até me encontrar Me diz que não acabou A magia do amor O meu corpo te chama Vem, diz que me ama Então não me engana O meu corpo te chama O meu corpo te chama Não é minha culpa não, eu não tenho a sua permissão Mas segura a casa e eu não tenho a sua permissão Não é minha culpa não, eu não tenho a sua permissão Não é minha culpa não, eu não tenho a sua permissão Não é minha culpa não, eu não tenho a sua permissão O meu corpo te chama Vem, diz que me ama Então não me engana O meu corpo te chama Não é minha culpa não, eu não tenho a sua permissão Maravilha Banda Invencíveis Netona que é sucesso Quem gostou faz barulho Banda Invencíveis De Cametá para todo o Brasil Essa é o DJ Ivo Júnior Dança e arrojar Minha guitarra apaixonada Messias Invencíveis ao vivo Perguntei ao anjo Como eu faria pra te ver Conversei com a lua E saber notícias de você Por que se foi? Será que se encantou Se entregou ao brilho de outra estrela E de nós dois O acelou E transformada na alegria em tristeza Se foi o perdão esqueça Quem volta me faz Minha paixão eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Só pensando em você Pensando em você Perguntei ao anjo Perguntei ao anjo Perguntei ao anjo Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Só pensando em você Pensando em você Minha paixão Minha paixão eu me rendo Minha paixão eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Pra de volta a minha paz A minha paz Minha paixão eu me rendo Não deu pra te esquecer Pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Pensando em você Mais um sucesso pra se apaixonar Nome dela é Lola Marquinhos Mais um sucesso Renaud de Macario Almeida No teclado, Jorge Quando penso em você Bate forte o coração Que saudade dos seus beijos Das nossas loucuras de amor Nunca me senti assim Ao teu lado eu sou feliz Sinto falta de você Por onde andas meu amor? Diga, não, onde estás? Vou te encontrar Te encontrar Você não sofre me dar valor Quanto mais Desses em me abandonou Me enganou Você só quis Ligar de amor O meu erro foi acreditar Você prometeu Queria me amar Mais uma vez Eu me perdi Do teu olhar Você só quer me dar valor Quanto mais Pode ficar Você não sofre more Nunca me senti assim Ao teu lado eu sou feliz Sinto falta de você Por onde anda seu amor? Vou te encontrar Vou te encontrar Vou te encontrar Te encontrar Você não soube me dar valor quanto mais Vou te encontrar Precisei, me abandonou Me enganou Você só quis Ligar de amor O meu erro foi acreditar Você prometeu Queria me amar Eu me perdi No teu olhar E tem mais sucesso O que eu tento fazer pra agradar Não faz sentido pra você Você não olha mais pra mim Não consegue encontrar mais razão Para sentir emoção Ao me beijar O que aconteceu com o nosso amor Eu continuo lhe amando Cada dia mais E faço tudo outra vez Se preciso for Não me deixe só Te amo, te amo Você é meu amor O seu nome Eu chamo Venha por favor Venha me abraçar Pois a vida não faz sentido Se eu estou junto a você Eu estou junto a você Você não olha Você não olha mais pra mim Não consegue encontrar mais razão Para sentir emoção Ao me beijar Ao me beijar O que aconteceu com o nosso amor Eu continuo lhe amando Eu continuo lhe amando Cada dia mais E faço tudo outra vez Se preciso for Se preciso for Eu te amo Eu te amo Te amo, te amo Você é meu amor O seu nome Eu chamo Venha me abraçar Pois a vida Pois a vida não faz sentido Se eu estou junto a você Jogue vencedor E essa é a minha fada de amor Uh, 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 uh É verdade Eu te achei ser Mas não me olhe assim Me sinto como se eu estivesse No fogo cruzado Mas tem que dar no fim Eu tento te dizer Mas não quer me escutar Não é mais como Era Como eu chamava de amor Não me faz mais carinhos Pensar que eu sou o quê? Você não sabe o que é amar Vai aprender Aí vai dar valor O meu coração Sofre de amor Mas isso vai Isso vai passar É verdade Te achei ser Mas só me olha assim Fiz como se eu estivesse No fogo cruzado Mas tem que dar no fim Eu tento te dizer Mas não quer me escutar Não é mais como Era Não me chamava de amor Não me faz mais carinhos Pensar que eu sou o quê? Você não sabe o que é amar Vai aprender Aí vai dar valor O meu coração Sofre de amor Mas isso vai Isso vai passar Isso vai passar Isso vai passar O teclado, Jorginho Foi no telefonema anônimo Uma voz disfarçada Me falou Me falou que eu estava Sendo traído Eu nem pude acreditar Pensei que era só o trote Mas no fundo Mas no fundo do meu peito Já desconfiava Dessa minha sorte De um momento Na loucura dos meus sentimentos Eu fui atrás Em busca da verdade E do segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado de vidro Quando você chegou Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fez amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Nessa hora Nada de um momento Na loucura dos meus sentimentos Eu fui atrás Em busca da verdade E do segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado de vidro Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fez amor contigo a noite inteira, lentamente Foi a canção da despedida, foi de verdade diferente Foi a última noite de amor da gente Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente E quando fez amor contigo a noite inteira, lentamente Foi a canção da despedida, foi de verdade diferente Foi a última noite de amor da gente Foi a última noite de amor da gente Quem gostou, joga a mãozinha pra cima e dá um grita aí Tamo junto, tamo junto Joga pra cima, joga pra cima, vem pra cá Cadê as poderosas? Lá na Marquês Manda Invencíveis E Cametá para todo o Brasil E agora que agora é hora Show das poderosas que descem e voam Afrontam as rolosas, só as que incomodam Esquisas invejosas que ficam de cara quando toca Se não dá mais a vontade, sai por hoje Quando eu começo a dançar, eu te enlouqueço Sei, mas é só pesado, a gente tem poder Olha essa coisa do tipo você Para o baile pra me ver dançar, eu te enlouqueço Para o som que é pra me ver dançar, eu te enlouqueço Para o baile pra me ver dançar, eu te enlouqueço Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Tchá, 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 tchá E eu tô solteiro E eu tô solteiro Ahá, uhu, o papão é nosso Ahá, uhu Ahá, uhu, o leão é nosso Ahá, uhu, o leão é nosso E na parte, na palma da mão Tchá, 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 tchá Tira o pé do chão Pula, 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 pula Chega, 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 chega Chega o imensino Do solteiro Pra ficar bom a nossa festa Paz, amor, diz É o que eu... E que nada nesse mundo para dançar Alegria, alegria, meu povo de Israel Chega o imã E alguém para... Amigo Marcos, somos nós Repito toda vez que a letra se encontra E nunca vai passar Mesmo quando o sol chega Aumenta o som Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O seu sorriso A mais força do paraíso Vem comigo pra gente ficar A melhor hora E o melhor lugar É sempre gatilho Onde você está E a luz nunca se acaba O juízo sempre acaba E a nossa música Quem pensa em Deus Cheira o pé do chão Paz, amor, pula É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Amigo, o jovem tá comigo O céu e o mar E alguém É só com os caritianos E eu repito toda vez que a gente se encontra Mesmo quando o sol chega Mesmo quando o tempo... Só você! Oh, mãozinha! Oh, oh, oh Na-na-na-na-na-na-na Família, fura, olho, cadê? Oh, oh, oh Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Oh, oh, oh Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Oh, oh, oh Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na E a socrença vocês Piripiri, piripiri, piripiri A Tinha Piripiri, piripiri, piripiri Ela tá maluca Tira o pai do chão Pula, 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 pula Banda imersiva Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar vocês Mas rode o tempo, pepe, fica piradinha É destrução, a gatinha perde ali 1, 2, 3, 1 Piripi, piripi, piripi Ela tá maluca Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Cheque, 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 cheiro Quando aí me sema Ela não anda, ela desfila Arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar vocês Mas rode o tempo, pepe, fica piradinha É destrução, a gatinha perde ali Tira o pé do chão, pula, pula Piripi, piripi, piradinha Ela tá maluca Piripi, 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 piripi Ela tá doidona, fora da casinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha Atenção, isso na parceira Cheque, 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 cheque Bate na palma da mão, já Já, 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 já Bota aí, meus irmãos Mano, invencível esse show Quem gostou, joga a mãozinha pra cima e dá o grito Lasque, daquele jeito Manda, invencível, diga metal para todo o Brasil Eu se apaixonar, falar de amor Chora a mão, coração Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada, louca e consequente Meus problemas você tem que me envolver Vou me deixou Me deixou Mas pode, pode, pode Me vai com a certeza de que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar com esse vazio Do que te fazer sofrer Do que te vejo acabar Os meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra tratar Este amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem contou de falas E nem contou de falas Com o sinal feliz Que você tanto imaginou Se acertou ou errado Toda as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Pode, 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 pode Pode, pode, pode Mas pode, pode, pode Do que te fazer sofrer Pra mim é um absurdo Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Por um pecado de amor Inversilhos apaixonados Poder, pode, pode, pode Ainda me lembro quando você me deixou Quando eu mais precisava de você Me abandonou Sabia que eu sofria Mas não tava nem aí pra mim O tempo foi passando E eu sozinho sem você Bebia todo instante Tentando te esquecer Mas não adiantava tudo Me lembrava você Meu coração triste Carente na solidão Ferido, machucado Sem rumo, sem direção Você matou meu coração Agora você chora Você matou E agora ele ressuscitou Tempo foi passando E eu sozinho sem você Bebia todo instante Tentando te esquecer Mas não adiantava tudo Então diz Vem, vem, vem Meu coração Vem, vem, vem Você matou E agora ele ressuscitou Diz aí Você matou Vem, vem, vem Meu coração Vem, vem, vem Você matou Agora ele ressuscitou Jogue nesse bar Preparação, mas sucesso Joga prazer Eu te amo Quero que quando escutar essa canção Abre ali seu coração Bem saiba que é declaração Calmo e imperfeito Eu te amo Levanto minha voz pra te falar O que sinto aqui Bem dentro do meu peito A certeza de amor Do coração que é sonhador Que de repente conhece um grande amor E a certeza do que fiz raiva Que desencantei hoje eu sou feliz De verdade Eu só quero te amar, amar, amar Você nasce amando E se falar amor pra mim Era só engano Felicidade eu tenho aqui É afiolando o chuchinho de mim Meu amado, meu amor Fica comigo Eu te amo Quero que quando escutar essa canção Abre seu coração Ainda que é declaração Salmo e imperfeito Eu te amo Eu te amo Levanto minha voz pra te falar O que sinto aqui Vem dentro do meu peito Uma certeza de amor Uma certeza de amor É afiolando o chuchinho de mim Era só engano Felicidade eu tenho aqui É afiolando o chuchinho de mim É afiolando o chuchinho de mim Alguém conhece essa mulher Olhe pra ela Grave esse rosto lindo E todas as pessoas ao redor Que acompanhem você aí Nessa caminhada Que seja uma caminhada de muito sucesso Tá bom? Isso eu desejo pra hoje As pessoas que batalham Eita Simbora dançar Manda Invencíveis Fica metá Para todo o Brasil Nelly da Relly Nelly Messias Faz o dia levantar As paradas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinha com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Com a equipe da manhã Tomando o meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Alô Regina do Mercantil de Preto Bora pelo apoio Ponto de lembranças Espalhadas pelo chão Ponto de lembranças pelo chão Aqui no meu quarto Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Imaginando se você pensou em mim Imaginando se você pensou em mim Ponto de lembranças pelo chão Comigo aqui Ponto de lembranças pelo chão Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer feliz Ponto de lembranças pelo chão Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Imaginando se você pensou em mim E essa é pra nossa garragilha O tempo passa e passa e eu sou aqui Te quero é meu prazo, não posso entender Estou sem saída, preciso te ver Não vê que eu te amo e não se refendi Eu choro e choro de vocês A verdade é desejo, eu quero te beijar Não quero, não quero me sentir assim Preciso de você aqui perto de mim Menino, como estou sofrendo Me queimo por dentro Sem o seu amor Menino, com todo o meu desejo Sabes que eu te quero Esse é o meu coração Nos bares, nas ruas, procuro por aí Com os seus amigos parecem tão felizes Mas a consciência é saber que eu te traí Não vê que eu te amo e não posso fingir Eu choro e choro de vocês A verdade é desejo, eu quero te beijar Não quero, não quero me sentir assim Preciso de você aqui perto de mim Ai amor, como eu te quero Quero te ouvir Dizer, te amo Menino, como estou sofrendo Me queimo por dentro Sem o seu amor Menino, com todo o meu desejo Sabes que eu te quero Esse é o meu coração A noite passada vi você discutindo Com seu namorado Parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fugir Então diz pra esse cara Chega agora o fim Ele te pede desculpa E você é apaixonada Sempre volta pra ele Perdoe E você não pensa Belinda e mal de vinte mulheres Por que você não vê Mas você não entende por que Será que não sente Pra que você se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora De volta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Ele volta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece meu calor Ele te deixa em casa Todo fim de semana Estás com os amigos Fazem divertir Antes de ti Eu estou aqui Então disse Eu me chamo De pra só decidir Ele te pede Ele te pede desculpa E você é apaixonada Sempre volta pra ele Medudir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê Mas você não entende por que Será que não sente Pra que você se prender Chora Chora Eu quero você Chora De volta desse amor Chora Eu não te mereço Chora Eu não te mereço Porque não esquece Chora Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Ele volta desse amor Chora Eu não te mereço Chora Porque não esquece Chora Saquece meu calor Chora Quem tá feliz, você joga a mãozinha pra cima e dá um grito! Meu filho, é o seguinte, você quer dançar? Chega de falar muito aqui, a gente dá moral! Lasca o pau, aquele jeito! Vamos dançar, vamos dançar! Pra relembrar os trates que marcaram! Manda Invencíveis! Liga Metá para todo o Brasil! Posso enlouquecer, posso enlouquecer, posso enlouquecer, posso enlouquecer, posso enlouquecer! Sem o teu amor! Posso enlouquecer, se esse amor tiver um fim! Posso enlouquecer, se não provar os beijos! Posso enlouquecer! Posso enlouquecer, se eu ficar sozinho aqui! Posso enlouquecer! Posso enlouquecer, se esse amor tiver um fim! Posso enlouquecer, posso enlouquecer! Se não provar os beijos! Posso enlouquecer, se eu ficar sozinho aqui! 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 Por que você mexeu com meu coração? Meu amor! Meu amor! Vivo inteira! Sonhei em ter você! Meu amor! Por que você fez assim? Me enganou, me iludiu, me fez sofrer! Meu amor Mas eu não deixei de te amar Eu quero te recordar Volta pra mim Meu grande amor Dança com a X Alô, João, eu tô táxi Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe nessa solidão Nosso sucesso Lama Riz Vem, que se vai estar vivo No teclado, Jardim Hoje vai ter show E eu vou esperar Você é meu príncipe que eu quero amar Então toca pra mim E fazer ele ar Quando a Invencíveis vai fazer você dançar Príncipe negro é o show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar E convida você pra dançar Meu amor Então chegasse sorrindo sempre É um ex-enüm É um ex-enção É o sol do príncipe negro É o sol do príncipe negro É o sol do príncipe negro Mais um sucesso! Mica Marques! Jorgeão! A evolução do sol Vai! E acima! Ah, quando eu te vejo Tenho calor me sufocar Sentir meu corpo e tenho Ouvi clamar de meu prazer Será que assim pode perceber Tô ligado em você Essa canção pra me declarar Vou ficar contigo E me levar a ti Eu te pergunto com o tempo passado É que me falaram que só vai sofrendo Chorando pelos cantos escondendo Ai, como é louca, 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 louca E dizem que você não dá o imaginário Que tudo é por causa daquele sujeito E só tem uma amiga que está do seu lado Não chorem mais, amiga, tu és linda São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que matam São amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que amaram Chega de chorar Chega de chorar E pensa que um dia logo te dará Toda essa fantasia e se muito mais Porque não estava louca, louca, louca Chega de chorar Pega essa cabeça e deixa isso pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Porque não estava louca, louca, louca Como é que é? São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que amaram São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que amaram Vira a vida apaixonada, Messias A Invencíveis, relembrando as marcantes E visando o sucesso Cheia a Rodeguinho Ô meu Sanderson Qualidade de som, ouro negro, você vai dançar Essa noite eu só quero dançar Eu sei o melhor da noite, mas vou por ouro negro Todo mundo vai, tudo que existe Qualidade de som, ouro negro, você vai dançar Essa noite eu só quero dançar É assim que calor, é só o amor Vou viver a vida em paz Hoje eu vou por ouro negro dançar Essa noite eu só quero dançar Vem meu bem, o ouro negro vem Vem meu bem, o ouro negro vem É ouro negro, é ouro negro É ouro negro, é ouro negro Vou, vou por ouro negro É ouro negro, é ouro negro É ouro negro, é ouro negro Vou, vou por ouro negro dançar Hoje eu ainda me lembro Tudo que eu vi do meu pai Filho, você não se iluda A vida é sofrer Tudo que corre na vida no chão Já vem cá Para que exista vitória Alguém tem que perder Mas em tudo que eu vi Eu não acreditei Tenho a cara do mundo Mas me machuquei E hoje eu dou aos meus filhos Conselhos que nunca segui E ele me olhando nos olhos Se sente como eu me senti O dono de todo mundo Até quando me machuca E todas as palavras que eu disse Falava o meu pai Hoje eu ainda me lembro O que eu vi do meu pai Filho, você não se iluda A vida é sofrer Tudo que sobe na vida no chão Já vem cá Para que exista vitória Alguém tem que perder Alguém tem que perder É tudo que eu vi Eu não acreditei Tenho a cara do mundo Mas me machuquei É tudo que eu vi Eu não acreditei Tenho a cara do mundo Mas me machuquei E hoje eu dou aos meus filhos Conselhos que nunca segui E ele me olhando nos olhos Se sente como eu me senti O dono de todo mundo Até quando me machuca E todas as palavras que eu disse Falava o meu pai O passado é uma parada Todo dia você sai bem cedo Pra ir trabalhar Vai levando na vida a esperança De um dia mudar Mas eu sei que existe tristeza No teu coração Pois trabalha como prisioneira Atrás de um balcão Balconista Eu dou maior valor E aceito A sua profissão Balconista Eu dou maior valor E aceito A sua Machuca Invencível Canção Imagina A a força A peça A peça A peça A peça A peça A peça O patrão só quer saber do que o frecão me mandar Balconista, eu dou maior valor E aceito a sua profissão Balconista, eu dou maior valor E aceito a sua profissão Balconista, eu vou aprender a falar inglês Eu vou aprender a falar inglês Góis já sabe o português Quero ser importante Eu sou filho do Raimundo E da Dona Maria Da boca do Amazonas Eu quero sair Pra conhecer Eu tenho vontade De um dia ser gente Ser grande como um país Do Rio a Porca ao Chuí Eu tenho orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que o J.O. A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou ver Chicago No Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago No Estados Unidos E eu não Eu vou aprender a falar inglês Góis já sabe o português Quero ser importante Importantíssimo Eu sou filho do Raimundo E da Dona Maria Da boca do Amazonas Eu quero sair Pra conhecer Eu tenho vontade De um dia ser gente Ser grande como um país Do Rio a Porca ao Chuí Eu tenho orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que o dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou ver Chicago No Estados Unidos E volto Eu Eu vou ver Chicago No Estados Unidos E volto Eu Eu vou ver Chicago No Estados Unidos E volto Eu Eu vou ver Chicago No Estados Unidos Manda Invencíveis Fica Betão para todo o Brasil Fica Betão para todo o Brasil Fica Betão para todo o Brasil Quando ela bebe só uma cerveja Ainda ela consegue acertar e controlar Mas quando ela mistura champanhe e vodka Ela começa a misturar Vira, 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 vira Não, vira, vira da tequila Ela chamada, ela começa a disfarçar Todo mundo bebe só uma cerveja Ela não esconde boca pra beijar Vai, vai, vai Sobe, não vê se fica no grau Vai misturando tequila e o limão com sal Sobe, não vê se fica no grau Vai misturando tequila e o limão com sal Vai, vai, vai Sobe, não vê se fica no grau Vai misturando tequila e o limão com sal Vai, vai, vai Sobe, não vê se fica no grau Preparação, mosquinho, joga pra cima Quando ela bebe só uma serra Ainda ela consegue na certa se controlar Quando ela mistura, chica Tu é tua, ela começa a misturar Tô bem na beira da tequila Ela chamada, ela começa a misturar Todo mundo bebe só uma cerveja Ela não escolhe lugar pra beijar Só a menina bezerra e fica no grau Misturando sequela e um limão gozão Só a menina bezerra e fica no grau Misturando sequela e um limão gozão Vai, vai, vai Homem na bezerra e fica no grau Rodrigo Safadão Vem pra cá, suculeta Assim é o nosso amor 5% amor Assim é o nosso amor 5% amor Lasca papá Servo, servo E o desejo para a bunda Você analisa com o nosso amor Ela se compara É como entrar Doente durante esse tempo Foi barra, bonito de ver O mundo para pra eu e você Conto de quadra essa nossa paixão Duas vidas em um só coração Assim é o nosso amor 5% amor Oi, 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 oi Assim é o nosso amor Oi, 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 oi 5% amor Vai, vai, vai Quando a gente tem que dar o coração se para A boca se cala E o desejo para a bunda Você analisa com o nosso amor Ela se compara É como entrar Doente durante esse tempo Coisa rara, bonito de ver O mundo para pra eu e você Conto de quadra essa nossa paixão Duas vidas em um só coração É o nosso amor Oi, 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 Tá bom, não, tá bom, não Arca o pau, daquele jeito Alcava ali Chefe, chefe, chefe Essa mulher enlouqueceu Ela quer você lá em cima de mim Ela pirou de vez Tinha pensado que eu sou seu cavalinho E eu vou só dizer Vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai 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 Essa mulher enlouqueceu Ela quer você lá em cima de mim Ela pirou de vez Tinha pensado que eu sou seu cavalinho E eu vou só dizer Vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai Vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai Vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai Vai, vai, vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer matar acima de mim Ela pirou de vez Tô pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou só dizer Vai, 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 vai Cavalinho, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai meu cavalinho, vai Vai meu cavalinho, vai Olha, patoque, patoque, patoque Segura a gatinha, não cai Segura a gatinha, não cai Dá palmadinha, dá palmadinha Dá palmadinha, quer dar palada Sou eu, sou eu Vai, vai, vai Vai meu cavalinho, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai o cavalinho Vai, 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 vai Vai do cavalinho Ah, ah, ah Vem fazer amor Vem fazer Vem de semana Eu tô de boa Tô na joelha, eu tô feliz Eu tô à toa Passando a senha Querendo amor Tirando onda de garota pegadora Tô na balada Comendo água Pra que mexer Desordão de prazer Tô na balada Comendo água Proper Pra que mexer Poxinha pra fazer Fazer, fazer, fazer Vem fazer amor, vem fazer barulho a Deus Vem fazer amor Vem fazer Vem fazer Vem assim, é só ainda Vem de semana Eu tô de boa Tô na zuleira, eu tô feliz Eu tô à toa Fazer, fazer Vem, querendo amor Tirando onda de garota pegador Tô na balada Comendo água Daqueles reis Agordando na fé Tô na balada Comendo água Daqueles reis Vem fazer Vem fazer Vem fazer Tchê 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 T Alô, Flamengo! Votou, estourado, é bagaceiro, eu tô larreado Votou, votou, estourado Preparação, joga pra cima daquele jão E quem me teve fé, mamãe, quem me queria foi minha má Ela não me deixou só, desde menino eu e ela falar Me deu um estudo pra onde eu tenho formado e já dizia o meu roubo contrário Sabia, ó, no rio eu faço o que é melhor Ouço o conselho que agora eu vou lhe dar Não tem coisa no mundo melhor do que faria Aos 18 eu só quis saber Bebê, curte pra ria E quando eu chego eu boto logo e é pra lascar Eu desço logo uma caixa de outro Fim de semana, fazer o que? Bebê, curte pra ria Eu e a vó todo o tempo a me ligar Tô curtindo a banda e ver se vem Não tem como não escutar Alô, vó! Votou! Votou, estourado Votou, estourado, é bagaceiro, eu tô... Vai! Votou! Votou, estourado Votou, estourado, é bagaceiro Votou, estourado, é bagaceiro